Voltem para Deus, façam o que é direito e sejam humildes. Sofonias 2, 3 O profeta Sofonias viveu por volta do ano 600 antes de Cristo. Na época em que ele foi enviado como profeta, o povo de Israel tinha se desviado de Deus, havia muita corrupção entre eles e faltava humildade na vida do povo. Na verdade, eles não estavam em paz com Deus. O profeta escreveu seu livro advertindo a todos de que, se não se arrependessem, um castigo divino iria cair sobre eles. Jerusalém seria destruída e o povo seria exilado por causa da sua vida de maldade e sem arrependimento. Este seria um dia de destruição que o profeta denominou de dia da ira do Senhor. Sofonias esperava com isso que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse para o Senhor. Ele escreveu, Voltem para Deus, façam o que é direito e sejam humildes. Mas não, não adiantou. Sofonias pregou em vão. Pouco tempo depois, os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo e levaram muitos para o exílio. Bem, em nossos dias também há muita corrupção e muitas pessoas estão afastadas de Deus. Por isso, o chamado do profeta Sofonias de voltarmos para Deus continua, sim, valendo para todos. E, pela Bíblia Sagrada, sabemos que Deus continua tendo um dia que Ele determinou em que o Senhor Jesus voltará e levará consigo os que creram nele como seu Salvador. Bem, só Deus sabe quando isso vai acontecer. Enquanto este dia não chega, voltemos para Deus, confiando no Senhor Jesus que, por nós, cumpriu a lei de Deus para pagar pelos nossos pecados e estarmos em paz com Deus. E, certos de que Ele nos amou, vamos fazendo o bem para todos, como testemunho da fé em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Jesus, por Teu sofrimento e morte nos livraste da condenação pelos nossos pecados. Obrigado por tão grande amor. Firma a nossa fé em Ti e chama-nos sempre de volta ao Teu caminho. Em Teu nome oramos. Amém.